Desde que começamos a estudar os arbovírus e vírus zoonóticos, e está muito claro, quando há um desmatamento, há um aumento da circulação de vírus, isso por duas razões. Primeiro, é porque o desmatamento sempre leva pessoas para dentro da mata ou para a área descampada, que vai servir para plantio, para uma comunidade ou para exploração mineral ou de madeira, etc. Isso de um lado. Do outro, porque há um prejuízo na biodiversidade. Uma área descampada grande, que costuma gerar uma fazenda, por exemplo, acaba com todo praticamente o ecossistema ali, aquele restrito daquela área. E isso tem consequências. Nós sabemos se hoje um desmatamento intenso pode ser favorável aos vírus ou desfavorável. Se for desfavorável, o vírus não ter chance de mudar de hospedeiro, ele vai desaparecer. Se for desfavorável, o vírus não ter chance de mudar de hospedeiro, ele vai ser favorável aos vírus ou desfavorável. Se for desfavorável, o vírus não ter chance de mudar de hospedeiro, ele vai ser favorável aos vírus ou desfavorável.